Caso queira ver na íntegra a live completa sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas Cara, eu acho que vocês podiam ter feito uma série da Mulher Gato, velho Ah, Elegas, eu acho que nem precisa, é muita série, cara, já percebeu? Eles vão fazer a do Pinguim e vão fazer dos policial de Gotham também, eu acho que não precisa Ah, não sabia que ia ter série do policial de Gotham não Isso aí vai ser igual àquela Gotham lá do... Ah, não, aquela Gotham lá é horrível A primeira temporada de Gotham é legal, depois, cara, eles... É, eles viajam lá naquela série O assassinato do chefe da máfia, Carmine Falcone... Brocaram o ator aí, ó Oh, inacreditável isso, ó A família Falcone é criminosa, velho, e tipo... E o pessoal deixa É, não tô entendendo nada disso Ó, tá tudo molhado, cheio de lixo ali ainda, ó Em uma semana também pra arrumar vai ser difícil, né? Vai demorar meses, eu acho Mas esse Pinguim é bem diferente do de Gotham lá, velho Ah, o de Gotham é uma porcaria, nossa Aquele de Gotham é magrelo, velho, tipo, nem pra pegar o ator gorginho pra fazer Não, na última temporada, no último episódio da última temporada, eles colocaram um enchimentinho ali na barriga deles Mas olha a diferença, esse aqui, tipo, ele até anda como um Pinguim, tipo, mancando e tal É, tipo, ele é todo machucado, assim, parece que é que aconteceu alguma coisa A caracterização desse Pinguim é mil vezes melhor, eu até esqueci qual é o ator que faz ele É o Colin Farrell Que nem parece, mano Ele é só o jeitinho que ele anda Então é igual o Pinguizinho mesmo Nossa, mas coitado do ator, imagina, tem que ficar, tipo, seis meses andando desse jeito Eu não queria falar nada não, mas esse é o cofre mais fácil de abrir, hein Ele deixou a Maserati lá pra todo mundo roubar, né? Espero que ninguém roube, hein Agora já pensou se o The Batman 2 ignora essa série, velho? Ah, não, acho que vai ter ligação, porque o Matt Reeves tá aí também, e ele é diretor Eu só não quero que tenha corte das corujas no Batman 2, pelo amor de Deus Também não, velho Porque aí é muito político Eu queria que fosse um vilão novo, mano Vê, Legas, aquela cicatriz ali no nariz dele não parece muito um bico de um Pinguim? Olha ali Pô, é verdade, velho Boa, mano, os caras pensam, hein? Pra ficar mais fácil pra você tomar o que é meu? Ou isso é você? O que você quer? Não Esse moleque parece bobo, mas é espertinho, velho Ia fazer um carro alegórico com a sua cara feia E desfile na rua gritando a merda do seu nome? Ah, não precisava chamar de feio, pô Só que um cagão Cara, nem foi Ele não matou o novo dono do crime do Gotham Não é possível Caraca, o primeiro episódio, mano, não é possível Pior que parece que ele é meio impulsivo, né? Tipo, meio descontrolado, velho O Pinguim, ele é assim, se eu não me engano Na série e nos desenhos, ele era assim Vai dar nada, de boa Foi aqui, cara, ligue esse carro Olha o carro aí É óbvio que eles iam tentar roubar, né? Olha o carrão, cara Ele é Gotham Imagina largar uma Porsche no Rio de Janeiro, cara Ah, o cara é gago Por favor Meu Deus, tudo travado Cabeça primeiro Foi o que ela disse Tem que ser, né, velho? Olha o que você me fez fazer O cara ainda acertou no carro, velho Ah, não E como você queria tanto o meu carro Pode dirigir Vamos lá que vai ser um Robin do mal, velho Cara, é muito inacreditável ser o Colin Farrell, velho Você esquece que é ele ali, mano Basta essa maquiagem Não, mas você sabe quem que ia ser em vez dele? Quem? Jonah Hill Nossa Ele só não foi porque ele pediu 15 milhões pra fazer o Pinguim Nossa, mas ele tá magrinho também Ia ficar ruim, eu acho, velho Não, mas acho que eles iam meter a maquiagem também Avenida Tower 194 Porra, isso que é fã dos Estados Unidos A identidade é tua, Legas Mostra onde você mora Caraca, que... O moleque não segue nem com medo O moleque se meteu numa merda, velho Ela só deve ter ficado em casa O sol tá nascendo bonito ali Dá uma olhada Eu não olhava Ia ser legal se esse moleque fosse alguém, tipo, dos quadrinhos Que era parceiro do Pinguim, algo assim, velho Eu pesquisei aqui agora e não achei ele É, deve ser novo mesmo Nossa Caraca, o pé dele é todo fã do mano Podia vender pé aqui do pé, pô Olha o Gotham de dia Milagre Parece até o Gotham do Nolan, velho Olha o Gotham, tá muito máfia, né Parece o poder do Charfão Escuta, se eu não sair... Não, eu vou ficar bem Você também Vai ser tudo de boa Um moleque com medo Pode procurar o seu senso de humor Deve estar aí em algum lugar Senso de humor, um moleque sendo corrigido Mas esse negócio de ele usar roxo Eu acho o pai Porque roxo é do Coringa, né, velho Na série ele usa mais preto, eu acho Que é tipo um pinguim, né Caraca, coitado do ator Tem que ficar mancando desse jeito, cara Deve ter ganhado bem, né São os nossos caras Você trabalha pra família Esqueceu isso? Colegas, aquele careca ali Que apareceu na mesa Esse aí, ele tá no filme Ele tá? Nem lembro dele Ah, eu acho que ele aparece bem rapidinho Eu lembro dele, eu acho que no House of Cards só Sofia, por favor Vem cá Ah, eu não queria atrapalhar Sofia? Sofia Falcone Você sabe alguma coisa do Alberto? Ele saiu ontem à noite Dispensou os guarda-costas E não voltou pra casa Ela era doidinha, tá vendo? Ela tava no Arkham, velho É, então A Sofia Falcone nos quadrinhos Eu lembro que eu vi muito pouco Nos quadrinhos Mas, cara, ela não parece nada Com essa atriz aí Porque ela é muito grande E muito forte, entendeu? Ela é gigante Ela quebra os outros na porrada mesmo Ah, mas nunca que eles iam botar Uma atriz gigante, né, velho? Ainda mais maquiagem A She-Hulk, podiam colocar É Mas essa menina Essa atriz aí Tem muito cara de novinha De fofinha pra ser a Sofia, velho Vamos comer alguma coisa? Agora? Agora Eu sei de um lugar Que bizarro, velho Mas eu não gosto muito Dessas personagens Tipo, muito espertinhas, velho Que, pô, como é que ela Já tá desconfiando dele, velho? Não tem sentido isso É tipo ela desconfiando do Kira, velho Olha ela comendo Por isso que ela tava no arco, mano Eu tava afogando as mágoas Com a minha amiga ontem à noite A If Mas se isso te deixar melhor Vamos lá agora mesmo Vamos revirar o lugar Duvido que vai aparecer alguma coisa Mas a gente tenta Só pra você ficar mais tranquila Não, ó, se der certo Acho que eu devo estar ficando maluca Caraca, ele é bom de lado, hein Não dá pra correr, né? Obrigado pelo almoço Próximo eu pago Pô, foi ela que pagou ainda As pessoas te subestimam Mas não eu Eu sempre soube Que você pode fazer mais Pô, ela tem mais dinheiro Tem que pagar mesmo, velho Ué, essa cidade é um nojo, né, cara? Olha isso Olha esse metrô, cara Que nojo, você viu? Nossa, ele pegou uns dois metrô, velho A gente vai fugir da cidade? Por que ele não foi de carro, será? Ixi A cara do moleque As musiquinhas que ele gosta de ouvir, mano Na encolha Então, é que tem uma versão do Pinguim nos quadrinhos Que ele é gay, né? Aí essa daí não dá pra saber Eu ouvi que tinha uma versão do Pinguim em mulher também, velho Não, eu não queria Desculpa, esse é o Vic Ele vai ajudar a cuidar de você O Pinguim chegou em casa Nem avisou do moleque Por que você atirou nele? Por quê? Caramba, mãe A gente não precisa disso agora, não é? A mãe dele deve ser criminosa também, velho Será que eles vão mostrar outros vilões do Batman, velho? Tipo assim, mencionar, talvez? Cara, ia ser legal Mas eu acho que ia ficar muito Gotham, entendeu? Se eles fizessem isso Mas eu acho que eles podiam, tipo assim Mostrar, sei lá, numa reportagem Ou fazer só uma aparição mesmo Tipo, um homem calendário Um cara bem pequeno Esse daí é uma porcaria Aquele homem com o dimento também Mestre dos bonecos É Fica esperto no celular Um moleque pensando Será que eu fujo ou não? Eita, é o Arkham? É a pessoa que ele visita o Charada, velho? Ah, acho que não é o Arkham Acho que é a cadeia, meu Só uma aranha? Aham Achei que ele tava morto, velho Achei que ele tinha guardado isso Ah, o anelzinho que era dele Só chove nessa cidade, pô Mas essa série tá com uma cara De produção cinematográfica, né, velho? É, pô É um filme de oito horas Caraca, tão no apartamento dele O fato desse carro roxo é isso, né, velho? Que chama muita atenção É, aí a gente mandou ter carro roxo Ia se tivesse um carro igual a um botmóvel, velho Largou o carro Agora que vão roubar o carro dele, velho Ah, não Caraca, ele foi gênio, velho Agora imagina se alguém tivesse ficado esperando Caraca, velho Ele vai atirar no cara assim Ah, tá Caraca, velho Meio da premonição do nada Pô, achei que ele ia atirar no cara assim No meio da rua, velho Nossa, mas é muito idiota E toda semana ele me falava que ainda tinha uma coisa E que ele ia me ajudar a lutar Ela tem um olhar de maluca, cara É porque ela tem um olho gigante, velho Mesmo que isso custe a vida de uma outra pessoa Principalmente assim Caraca, velho Ela tá aterrorizante com aquela cara ali agora Já que essa Sophie, ela não é boba, né, velho Não Ela é muito interessante Ela é igual ao pai dela Sim, tipo Ela tava em arca Parecia maluca Mas é esperta, velho Ah, pra culpar o Sal Maroni, né A família Maroni, né Caraca, imagina a dubladora Caraca, deu certo Ele saiu Que boa aí, ó É, meio que ilocentou ele, né Fica melhor, né Fala aí Quando mistura os sabores Que aleatório Botaram um adolescente pra fazer ali, ó O núcleo com ele, velho Caraca, velho Ele manipulou tudo Colocou um contra o outro E ninguém sabe Ah, isso no primeiro episódio, velho Pô, até que eu tô confiante com essa série, cara Eu acho que eles sabiam o que queriam fazer, mano Porque não parece, tipo Ah, vamos fazer por fazer Não, parece que tinha uma história pra contar mesmo Eu acho que vai terminar com o Com o Pinguim líder ali de tudo, entendeu Pra ligar com o Batman 2, já Porque o Roberto do Batman 2 já tá Mas eu acho que se terminar com ele líder Eu acho que já vai ser muito acelerado, velho Será que eles vão querer fazer uma temporada só? Tomara, né, cara Pô, porque assim Você acha que tem história pra cinco temporadas do Pinguim? Eu acho que não Ah, mas sei lá Ele já conseguia, assim Virar o chefão Tipo, o Pinguim dos quadrinhos Eu acho que é muito rápido, velho Rapaziada Passando rapidinho Só pra lembrar vocês De visitar o cinefi.gg.elegas Onde fica armazenado todos os VODs Todas as lives Que acontecem lá na Twitch Ficam lá completas Sem cortes Sem alteração nenhuma Então, pode conferir lá O link tá na descrição E no comentário fixado Ok, dois ver E no comentário fixado Tchau, dois ver Tchau, dois ver